E aí, tudo bem? Bom, nesse videozinho de hoje eu vou te mostrar como salvar suas planilhas como modelo. O modelo do Excel nada mais é que uma planilha pronta, com dados pré-moldados, né? E você vai utilizar ela como modelos para criar outras planilhas. Então, o Excel não permite que você faça alterações nos modelos. Eles são sempre arquivos que têm dados como base, e aí você vai utilizar esses dados, esse rascunho, digamos assim, né? Esse esqueleto, para poder montar alguma coisa e inserir seus dados. Eu montei uma planilha bem pequenininha aqui, tá? Bem simples, só para a gente ver como é que funciona, tá? Então, vamos supor que isso aqui seja uma fichinha de cadastro, alguma coisa do tipo. Nome, endereço, cidade e estado aqui. Então, a gente tem alguns dados para cadastrar. Vamos supor que eu queira manter esse arquivo intacto, tá? E todo o arquivo, né? Todos os dados que foram gerados, que forem gerados a partir deles, desses dados aqui, né? Desse arquivo. Então, eles serão um novo arquivo, ok? Então, como é que eu faço? Então, estando... Tá vendo que eu não salvei ainda, tá? Estando com esse arquivo pronto, então eu vou colocar o nome, endereço, cidade e estado, como eu disse aqui. E aí, vamos supor que eu queira criar várias dessas planilhas. Então, uma planilha diferente para cada fichinha. Então, vamos supor que eu queira criar uma planilha diferente para cada fichinha, mas eu não quero ficar renomeando toda hora essa fichinha, né? Então, eu posso salvar isso aqui como modelo. Para salvar como modelo, eu vou explicar depois como é que você pode utilizar isso, mas primeiramente vamos salvar, tá? Então, eu vou vir aqui no menu arquivo e vou utilizar a opçãozinha salvar como, ok? Aí, eu vou clicar aqui em procurar. Eu estou utilizando o Excel 2016, mas você pode utilizar qualquer outra versão que você tiver aí, que vai ter essa opção também. E aqui, no caso, a gente tem a opçãozinha que é tipo, tá joia? Então, nessa janelinha, a gente pode escolher o tipo de arquivo. Aqui, a gente tem pasta de trabalho do Excel por padrão, mas o Excel permite que a gente salve arquivos em vários modelos diferentes aqui. Um desses modelos, se você observar bem aqui, é o modelo do Excel. A gente tem o modelo do Excel, modelo habilitado para macro. A gente não está utilizando macro nesse arquivo, então você não usa esse modelo aqui. Se você estivesse utilizando macro aqui, você teria que usar esse modelo, porque o modelo do Excel não salva macro. E o modelo do Excel, versão 97 a 2003. Então, aquelas versões antigas do Excel que não são compatíveis com alguns recursos que a gente tem nas versões atuais, ok? Eu vou utilizar a opção modelo do Excel, que é o modelo padrão, ok? Modelo padrão, vai abrir aí no seu Excel 2016, 2003, 2010, enfim. E aí, ele automaticamente mudou a pasta aqui para mim, tem que tomar cuidado com isso, tá? Ele automaticamente muda a pasta na hora que você escolhe modelo, porque ele vai colocar o teu arquivo em uma pasta específica de modelos personalizados do pacote Office. Se você não quer salvar nessa pasta, então você quer definir tua própria pasta, então você vem, coloca, salva como modelo primeiro, né? Escolhe o tipo modelo, e aí você vai e escolhe, então, a pasta que você quer salvar, onde você quer salvar. Eu vou colocar a área de trabalho aqui, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome do meu arquivo de modelo de cadastro, tá bom? Então, eu vou colocar modelo de cadastro aí e vou salvar, beleza? Então, eu salvei ele como modelo. O que acontece, então, é a diferença, né? Deixa eu fechar aqui para você, então, o arquivo. Aí você consegue perceber aqui, ó, que a gente tem modelo de cadastro, perceba que o ícone é um pouquinho diferente, tá? O ícone do modelo de cadastro, ele é um pouco diferente do ícone do Excel, dos arquivos do Excel mesmo, tá? Então, deixa eu abrir esse modelo de cadastro aqui, que você vai ver qual que é a diferença dele para um arquivo comum do Excel. Veja que quando você abre o modelo de cadastro, pode ser que ele abra dois arquivos. Você consegue perceber que a gente tem aqui, ó, o modelo de cadastro 1 e o modelo de cadastro 2, porque ele já supõe que você vai criar um segundo arquivo. Não tem problema, pode fechar aqui, se você quiser, e manter esse primeiro aqui, modelo de cadastro 1. Se você vir aqui e digitar um nome, por exemplo, eu vou vir aqui e digitar, sei lá, Vanessa, endereço, deixa eu colocar aqui, rua 1, a cidade, vamos colocar aqui São Paulo, ok? E vamos escolher o estado aqui de São Paulo, né? Então, vamos lá, escolher aqui São Paulo, beleza? Então, você preencheu os seus dados aí. Na hora que você clica em salvar ou arquivo e salvar, ele vai automaticamente abrir o salvar como para você, porque ele não permite que você salve alterações no teu modelo, ok? Então, você vai ter que vir aqui e salvar esse arquivo de novo. Então, vamos supor que você queira salvar esse arquivo aqui na área de trabalho como Vanessa, tá? Que é o nome que a gente utilizou ali. Beleza? Salvou como Vanessa, prontinho. A partir de agora, se você fizer qualquer modificação aqui, você está fazendo no arquivo Vanessa, tá joia? Então, você está fazendo no arquivo Vanessa, perceba aqui em cima. Vamos fechar isso aqui? Então, a gente tem Vanessa, você percebe que o ícone é diferente. Então, Vanessa é uma planilha do Excel mesmo, de verdade, ok? Então, é uma planilha do Excel comum. Vamos voltar aqui? Não, vamos acessar o Vanessa primeiro para você ver, tá? A gente tem os dados da Vanessa aqui, ó. Vanessa, rua 1, São Paulo, beleza? Agora, a gente vai voltar aqui no modelo de cadastro e ver o que aconteceu com esse arquivo. Perceba que agora, ó, aqui a gente tem o modelo de cadastro 2. Como eu disse para você, ele vai abrir o 1 e vai abrir o 2, porque ele presume que o 1 seja só um modelo, seja só um rascunho, tá? Se você quiser fechar, pode fechar. Então, você usa esse segundo aí para inserir seus dados, tá? Então, está vendo que está tudo em branco de novo. O que a gente salvou lá, a Vanessa, no caso, a gente gerou um arquivo novo. Então, aqui está tudo em branco. Então, vamos colocar outro nome aqui. Então, vamos, sei lá, vamos colocar aqui Gustavo. Gustavo, endereço, rua 2, cidade, Recife, ok? Recife, vamos colocar aqui estado, Pernambuco, né? Vamos achar aqui, aqui, beleza, certo? Aí você vai clicar em salvar e você vai perceber que ele não deixa salvar o modelo. Então, você vai ter que ir lá procurar uma pasta e salvar esse novo arquivo aqui. Então, vamos salvar esse novo arquivo aqui como Gustavo, ok? Salvou o Gustavo, ele vira Gustavo, que aí você pode fazer a modificação que você quiser aqui. Mas o modelo continua intacto, tá? Então, o modelo de cadastro sempre vai continuar intacto. Ninguém consegue mudar a cor, ninguém consegue mudar tamanho. Se você mudar e clicar em salvar, ele vai gerar um novo arquivo. Mas o teu arquivo padrão, o teu arquivo inicial, o teu arquivo raiz aqui, o teu esqueleto está mantido. Isso aqui está seguro para você. Você pode utilizar o modelo a qualquer momento, beleza? Espero que você tenha entendido, espero que não tenha sido difícil essa compreensão de modelos e planilhas comuns. Então, a partir de um modelo a gente consegue gerar planilhas, está usando ele como base. E você pode salvar modelos bem facinho lá, só trocar o tipo de arquivo para modelo do Excel. Tranquilo, qualquer coisa é só falar. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Eu te vejo, então, no próximo vídeo de Excel aí. Até mais, valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri